Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas, mais uma diquinha da Drica aí no Drica TV, toda segunda e toda quinta-feira. Eu sempre estou passando alguma coisa para vocês. Hoje eu quero passar aqui para vocês, ó, essa aqui, ó, eu até estava vendo os nomezinhos aqui, mas eu achei legal colocar o nome dela de Amiguinha do Coração. O que vocês acham? Por que essa bonequinha de pano se chamar Amiguinha do Coração? Porque ela é um tamanho legal, a criança pode dar um nome para ela, quando você fizer, a criança pode carregar na mochila, pode levar na escola, se a escola permitir, pode passear no carro, então vai ser aquela amiguinha aonde ela vai contar os seus segredos, aonde ela vai passear com a amiguinha, né? E eu achei legal porque é uma bonequinha muito simples de fazer, praticamente ela é uma almofadinha, e você pode presentear, você pode decorar mesas, você pode fazer como lembranças, você pode vender, né? Então eu achei uma boneca muito bacana, muito assim, ela é simples, mas ela é bem legal. E eu, esses dias eu estava fazendo uns testes e já dei uma para minha neta, e a minha neta está andando para cima e para baixo com ela. Então, eu falei, eu acho que virou Amiguinha do Coração, então por isso que eu dei esse nome, vocês vão dar o nome que vocês acharem legal. Então, hoje a gente vai fazer Amiguinha do Coração, tá bom? É uma boneca simples, é um travesseirinho com rostinho de boneca, na verdade, você pode colocar um cheirinho, fazer disso um sachê, pode fazer em tamanho menor, pode fazer em tamanho maior, que vire praticamente uma almofada, tá? Ela é muito simples. Vou colocar aqui, ó, o meu rabisco tá aqui ainda, tá? Eu não passei no molde decente, mas eu passo aí pra vocês. Depois, abaixo aqui do vídeo, fica o molde disponível. Lembrando pra vocês que todas as aulas que eu tenho aqui no meu canal do YouTube, todas elas são gratuitas, todas tem o passo a passo, e todas as aulas que tem molde, todos os moldes são gratuitos. Você pode acessar em qualquer um deles aqui, vai, abaixo do vídeo vai ter molde, você clica no link e baixa o molde, tá bom? Então, fiquem sempre à vontade. Se você achar legal a aula, né, a dica, compartilha, porque sempre alguém precisa. Toda vez eu falo, mas eu acho muito importante, porque eu recebo esse retorno das pessoas falando o quão é importante fazer uma coisa, sair da depressão, tá sozinha em casa. Muita gente, às vezes, está com os pensamentos um pouco ruins, negativos. E senta pra fazer uma peça, uma boneca, e às vezes o pensamento clareia, às vezes vem coisas boas, ela muda a visão, e a pessoa sai, às vezes, de um ritmo que não tá muito legal, e começa a fazer, produzir, vender, presentear. Então, é legal isso, tá, gente? Esta bonequinha aqui, então, a amiguinha do coração, tá vendo? Eu fiz com dois tecidos. O que vocês vão fazer? Eu peguei um tecido, aqui eu tenho esse tecidinho aqui, eu peguei uma tira de 10 centímetros desse tecido, e uma tira de 9, do tecido de corpo, tá? De tricoline, beijinho, branquinho. Costurei uma tira na outra, perfeito? Por quê? Porque aqui vai ficar o rosto. Então, aqui tá o meu molde, ó, aqui, deixa eu dobrar aqui, que eu fiz aqui um rascunho, tá? É que eu pensei, ó, eu vou colocar aqui bem nessa linha, então, eu vou dividir. Então, costurei um tecido no outro, vou lá, passo, né, o ferro, o ferro passo sempre pro tecido, é, pra um lado só, né? Viro, aqui, e, ó, vou acertar bem aqui o alfinete, pra que fique costura com costura. Então, vamos lá, ó, eu tô sentindo aqui, ó, costura com costura, tá? Também não tem problema se sair um pouquinho, porque a gente vai colocar um enfeite ali, então, vai ficar bem tranquilo. Coloco o molde, tá? Depois vocês vão ter o molde mais bonitinho aí. É, é que às vezes vem na cabeça, a gente faz e faz no rascunho e daí acaba ficando. Tá, ó, risco toda a volta, perfeito. E vou costurar tudo, tá? Tudo, toda a volta, tudo, todo ele. Por quê? Porque depois eu abro em uma dessas costuras, tá? Então, não te preocupa que eu vou costurar em toda ela e depois eu abro uma costura. Eu vou vir pra máquina. Aí, os tecidos, vocês vão, é, vocês vão usar, né? O que vocês têm, o legal dessa boneca amiguinha do coração, é que você pode usar retalhos, pode usar restinhos de lã, é, retalhos de fitinhas, botõezinhos que estão sobrando. Não é que estão sobrando, às vezes a gente, é, junta muita coisa, né? E tem bastante coisa e às vezes você quer, ai, preciso fazer umas lembrancinhas, preciso fazer umas coisas novas. E tem pedaços de tecido, então você pode usar pedaços de tecido, tá bom? Então, aproveita aí, botõezinhos, fitinhas, restinhos de lã que sobrou aí. Vamos reaproveitar esses tecidos, por quê? Porque é uma matéria-prima, você pagou por isso, não vamos jogar no lixo, obviamente, né? O lixo, a natureza não merece, então vamos usar, vamos transformar essas, esse material que muitos dizem, ah, é resto, não dá pra nada, dá sim, dá pra gente fazer pecinhas bem bonitas e dá pra alegrar muita criança. E essa bonequinha aqui, que eu chamei de amiguinha do coração, se vocês olharem, ela vai ser uma boneca de custo baixo, principalmente se vocês fizerem com os tecidos aí, com as sobras dos tecidos das outras bonecas que vocês fazem. Isso aqui poderia, de repente, virar um trabalho, um projeto, uma doação, né? Pra crianças em creches, orfanatos, hospitais, eu não sei, cada região tem uma necessidade. De repente, até pro lado dos idosos, né? É legal, de repente, vocês têm aí companhias ou muita gente que tem ONG pra vender alguma coisa, pra converter em um exemplo, ONG de animais abandonados, e precisa ter uma peça pra vender pro retorno ser, pra comprar ração, pra castrar, pra vacinar. De repente, é uma pecinha legal, numas feirinhas, faz num precinho bacana, todo mundo, ninguém vai deixar de ajudar. Então, eu achei uma peça bacana, bonitinha, né? Então, ela serve pra criança, pra fazer, pra vender, pra alegrar, pra doar, é muito versátil. Tá bom? Vai aí do que passar aí no coração de vocês. Ó, derrei aqui. Beleza. Então, eu vou costurar em cima do risco, de fora a fora, tá? E vamos lá. Costurei. Vou desvirar aqui. Vou recortar. Ninguém precisa surtar, que eu sou canhota mesmo, parece que vai cortar tudo. Mas no final dá certo. E vai ficar uma boneca bem bacaninha, tá? Então, vamos aí fazer amiguinha do coração. Eu achei ela uma graça. Vocês estão vendo que tem outras pecinhas aqui na frente, que eu vou dar também numa aula delas pra vocês. Assim, vocês vão agregando. Quem está fazendo feira aí, já tem peças legais pra fazer, pra vender. Eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo aqui? Qualquer um dos lados, né? Eu vou abrir aqui no meio da minha costura. Um buraquinho. Ok? Ó. Tá? Abri. Vou desvirar. Aqui, como ela é grandinha. Vou desvirar. Tá vendo, ó. Na verdade, é uma almofadinha, né? Vocês estão vendo que é uma almofada. Então, a criança pode levar na mochilinha, pode passear, pode levar no carro, né? Ter aquela companhia. É tudo muito lúdico, muito imaginário, é legal. Hoje em dia... Agora eu vou encher com plumante, tá? Enquanto eu vou falando aqui, eu vou enchendo. Aqui tá uma bagunça. Trazer um pouco mais da inocência pra criançada aí é gostoso, né? Tirar um pouquinho da frente aí do computador, do tablet e de repente dar uma boneca e fazer com que elas brinquem, conversem, deem nome. Não é como a gente fazia antigamente e era tão gostoso, tão saudável, né? Não tem nada contra ficar no computador e no tablet, mas um pouquinho de cada coisa eu acho que é bem bacana. Então, vamos lá. Estou enchendo, tá? Vou arrumar bem os cantinhos. Aqui. Mais um pouquinho aqui. Pouco tecido, né? Pode ser também de um lado de uma cor, do outro lado de outra, né? Vou fechar aqui. Aqui vai mais, ó. Mais um pouquinho. A gente vai pintar, vai colar, né? Vai costurar. Então, vou um pouquinho a mais. Tá vendo que o corpinho tá bem, aqui, ó, tá vendo que tá sobrando um pouquinho? Vou colocar mais um bocadinho. Ó, já ficou mais redondinho, tá? Vou fechar. Vou fechar a minha agulha. Vamos fechar. Aqui, achei. Vou fechar. Vou, posso fechar com linha de pipa mesmo. Nozinho numa ponta. Vou pegar aqui, ó. Certo? E... Deixa eu só arrumar aqui. E aqui, ó. Então, eu pego aqui. E aqui. Ó, tá vendo? Ó, se eu puxar, ela já fecha. Então, eu passo aqui um pontinho no tecido bege. Outro pontinho aqui no tecido floral. No bege. No floral. Já vou dar uma puxadinha. Assim nós vamos. Quando dá pra fazer aquelas mochilinhas, também pra botar no bolsinho. Essa bonequinha aqui, ela é bem versátil pra isso, tá? Então, a bonequinha de pano amiguinha do coração. Tô usando tricoline. Aqui eu tô usando linha de pipa pra fechar. Poderia ser a linha comum. Né? Ó. Aqui. Fechei. Vou usar aqui, eu usei um pouquinho de pompom. Tá? A gente vai fechar. Então, vai daqui até aqui. Deixa eu cortar. Eu já vou medir pra vocês quanto deu aqui. Dezoito centímetros, tá? De pompom. Então, aqui vai... Vai, vou colar o pompom. Vou precisar de dois botões. Tá? Coloquei dois botões. Vamos, já vamos fazer o rostinho e o cabelo. Eu vou só pegar a minha cola e já volto aqui. Então, vamos pegar a cola. Vou começar a colar aqui por trás. Assim. Assim. e cuidar né para não rebocar muito a cola e não tem pode costurar fazer uns pontinhos a mão pode colocar outro tipo de rendinha pode franzir uma rendinha para colocar aqui também fica bonitinho os botões os botões vocês podem o correto é costurar tá eu vou colar porque eu quero ser mais rápida mas se você vai dar pra criança o ideal é que você costure os botões tá bom eu vou eu vou colar só para ser um pouquinho mais rápido mas vocês costurem tá não custa né um pontinho vai e volta bem tranquilo os botõezinhos agora nós vamos para o cabelo e o cabelo eu vou usar eu vou pegar aqui um tuxo de lã aqui eu tenho lã de tapeçaria tá certo ó de tapeçaria vou pegar aqui um um bocadinho mas vou mais ou menos conta para vocês 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 24 26 28 29 10 20 25 25 25 porque a gente vai dar uma cortadinha tá então eu vou fazer o seguinte aqui é a parte de trás eu vou vir costurando até aqui assim ó eu venho lá de trás vem costurando aqui no meio acho até que 20 25 é muito eu quero botar franja linha aqui eu vou precisar de uma linha na cor do na cor da lã eu vou pegar essa agulha aqui mesmo eu vou pegar a linha dobrada dupla aqui atrás ó eu costurei ela como se fosse uma maria chiquinha e depois eu fiz essa franjinha aqui tá então eu venho aqui atrás vou dar um nozinho não dei o nó e vou começar assim ó eu vou colocando um pouquinho eu coloco toda né só que eu vou costurando de aqui tantinho em tantinho como diz o outro e aí e aí e aí e aí e aí eu tô costurando tá vou costurar até praticamente aqui em cima aonde tá aqui a costura e aí e aí e aí aqui poderia já deixar assim poderia mas eu quero colocar aquela franjinha e aí 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 Pra ver se deu pra entender. Fio de linha, eu tô usando fio de linha duplo, porque eu não tenho um fio mais resistente da cor do cabelo. Então, eu vou usar esse aqui. Dá um nozinho, tá? Então, eu vou pegar um tuchinho, tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze fios, tá? E vou, mais ou menos, vou centralizar e vou costurar um pouquinho aqui, ó. Nessa quina. É costurado, não vai cair. Já posso alinhavar, sair. Vou lá pro outro lado. Ó, tá vendo? Agora eu vou costurar aqui, ó. Vou deixar ela um pouco buchudinho, porque depois aqui, ó, eu ajeito aqui. Ó. Então, agora, eu venho bem bonitinho, deixo ela vir um pouquinho pra frente, assim que eu quero uma franjinha. E... Ó, venho, tá vendo, ó? Deixa eu dar uma caidinha. E vou pegar aqui na pontinha também, ó. Tá? Tá vendo que ela fez... Eu costurei aqui, dei uma caidinha e costurei aqui, ó. Vou arrematar. Ó, aí meu cabelo ficou assim, ó. Atrás, deixa eu ver se eu consigo... Ó, atrás, ó, ele tá aqui, ó. Eu costurei no meio, ficou as duas partes. Então, eu fiz atrás e fiz na frente, ó. Agora, esse aqui atrás vem pra cá, ó. Eu puxo tudo junto. E esse aqui vem tudo junto pra cá. Se você achar que aqui, ó, vai ficar um pouquinho sem lã, você vem, passa um pouquinho de cola e só dá uma batidinha, tá? Nada de apertar. Bom, só, ó. Agora aqui, eu prendo aqui e prendo aqui, ó. Linha de novo. E vamos lá. Então, você viu que é uma bonequinha rápida, lógico, eu tô demorando um pouquinho mais aqui porque eu tô mostrando. Mas ela é bem tranquila de fazer, bem rapidinha. Você, em um dia, você tira bastante, você, ó. Agora, eu vou puxar, ó. Tudo, tanto a franjinha quanto a parte de baixo aqui, ó. Vem aqui pro cantinho do rosto aqui, tá? E começo a dar uns pontinhos aqui, ó. Pego um pouquinho. Mais um pouquinho. Se pegar em cima ali do pompom, não tem problema, tá? Já tá colado também, ó. Tá vendo, ó? Eu prendi já aqui. O legal é a linha da mesma cor, porque vai ficar ali aparecendo. Bem, vamos sair aqui no outro lado. Aqui, nós vamos dar uma ajeitada. E agora, eu vou aqui pro outro lado. Ó, puxo, né? Ó. Lembrando aqui que o botão eu colei, mas costurem, tá? Se é pra criança, legal é costurado. Esse aqui eu vou tirar, porque eu botei um ponto muito aqui na frente, ó. Não vai ficar legal. Vamos desmanchar. Eu quis aproveitar o mesmo fio. Serviço de preguiçoso é sempre dobrado. É isso aí. Tá, então, ó. Vocês desculpem o barulho, se estiver fazendo muito barulho. E eu estou com o vizinho aqui atrás. Acho que ele está em reforma, está com umas máquinas ligadas ali. Acredito eu que atrapalhe um pouquinho vocês, tá? É, ó. Vamos de novo. Vai ficar buritinho. Então, eu dou umas costuradas, literalmente, no cabelo, tá? Pode ser outra lã? Pode. Tá? Não tem problema. Eu gosto de arrematar, sair em qualquer outro lugar. O fio fica lá dentro. Não aparece. Aqui vamos cortar esse pedacinho. Tá? Então, ó. Olha aqui. Daí eu venho aqui. Tá? Tá vendo que ficou um pouco... Mais ou menos, esse aqui ficou um pouquinho maior. Tá aqui, ó. Coloca-se um lacinho. Pode ser um botãozinho, um lacinho. Mas o lacinho fica bonitinho, tá? E agora a gente vai para os olhinhos. Vamos lá. Eu tenho tinta preta, tinta branca, boleador, um gabarito, senão a gente faz um redondinho, blush, cotonete, tá? Então, aqui a gente pode, ó, certo? Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer dois olhinhos aqui. Vamos centralizar um pouquinho, né? Cadê a minha canetinha? Peraí que eu só vou buscar a minha canetinha. Pronto, achei minha caneta aqui. Aquela caneta que apaga com ferro. Mais ou menos, médio, meio. Um pouquinho aqui. Quem não tem esse gabarito, esse gabarito que eu tô trabalhando aqui, são o gabarito dos olhinhos da Duna Atelier. Você marca só, faz dois redondinhos. Não tem problema. Ou com o boleador, tá? Vou até fazer aqui, já fechar com a caneta. É que o gabarito, ele ajuda bastante, né? E se você não tem o gabarito, você pode fazer também com acetato, com papel mais grosso. Eu preciso do meu paninho aqui. Então, assim, vou passar, vou pintar de preto. Pode pintar com um pincel, tá? Eu faz muito tempo que eu me acostumei com o boleador. Como os olhinhos sempre são coisinhas pequenininhas... Tinta PVA ou tinta tecido. Vou ligar um pouquinho só o secador. Eu tinha ele por aqui. Vou pegar um pouquinho do blush. Já vou, porque daí eu quero fazer... Pega um cotonete, tá? Ó. Dá uma coradinha nela. Vou passar o blush, que daí eu ponho uns pinguinhos branquinhos ali, tá? Posso pegar a caneta micro-marrom e fazer uma boquinha. Se vocês quiserem, né? Se não, não precisa. O narizinho pode fazer com o próprio blush. É só uma sombrinha do nariz. Ou pode ser com a caneta micro-marrom também. Tá? Aproveita, né? Caneta micro-marrom preta, tá? Fica legal pra gente fazer uns cílios, ó. Cada vez o meu sai de um jeito, tá? E tinta branca. Deixa eu virar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa mais bonitinho pra vocês, né? Tinta branca. Aqui. Então, vamos com o bolhador. O que eu fiz aqui? Eu botei um pinguinho aqui, um pinguinho aqui. Pego o bolhador menor. Faço umas pinguinhos nas bochechas. Tá bem coradinha. Se quiser pegar a pontinha aqui também. Passar um pouquinho de branco aqui, ó. Só pra dar uma luzinha. Certo? Os lacinhos que eu não tenho ali aqui, mas você vai colar dois lacinhos. Ó. Vocês viram que foi bem rapidinho de fazer. É bem tranquilo, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa amiguinha do coração. Deixa eu colocar aqui de frente. Ó. A amiguinha do coração é uma boneca super fácil, rápida de fazer. Ó, atrás ela fica assim, tá? Então, você pode presentear. Então, você pode presentear, pode vender, pode fazer pra doar, pode fazer com tecidos que estão sobrando aí. Então, essa é mais uma bonequinha de pano aqui da coleção do Drica TV. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe, porque sempre tem alguém que está precisando, de repente, de uma oportunidade pra sair de uma depressão, pra sair aí da zona de conforto, ou mesmo um trabalho, né? E deixa um comentário aqui abaixo. Eu sempre gosto de saber se vocês gostaram, né? E quando vocês fizerem, postem aí nas minhas redes sociais, que eu também adoro ver o trabalho de vocês. Eu sei que vocês fazem com muito carinho e fica muito legal. Eu quero agradecer de coração. Fico muito feliz com a presença de todos, né? Então, toda segunda-feira, às 18h15, mais ou menos, 18h18, e toda quinta-feira, neste mesmo horário, eu sempre estou colocando, na segunda e na quinta, uma aula aqui no meu canal. Então, se você gosta, tem um sininho aqui que você aperta, que daí você recebe as notificações no horário da aula, quando vai acontecer, tudo direitinho. Tá bom? Muito obrigada, uma linda semana pra vocês, um beijo e até quinta-feira!